Bem-vindos ao Teatro Décimo de Homem da Praia. Vocês sabem quem foi o décimo? Não, o décimo é um cara importantíssimo. Jornalista, ensaísta, crítico, crítico teatral. Um cara muito bacana, muito importante mesmo. Então, é uma honra estar tocando o Teatro Décimo de Homem da Praia. Obrigado pela presença de vocês. E eu espero que vocês curtam as notícias. E se vocês puderem me ajudar aqui... Ah, obrigado. Boa, boa. Bem-vindos ao Teatro Décimo de Homem da Praia. Ela diz que está com a proteção esgotada. Diz que não haverá uma segunda sessão. Diz-se pra esquecer dessa velha cantada. E que tem compromisso com a solidão. Ela diz que não vai em minha barca furada. Que fechou pra balanços sem nenhuma razão. Que não sai mais de casa com a saia rodada. E será que eu sou mais um... E será que eu sou mais um... Ela fala das dores com águas passadas. Ela fala de amores com quem quer rezar. Passa a mão no cabelo, mas não quer dizer nada. Tem a sala vazia, mas não quer alugar. Ela finge que escuta com a orelha furada. E a usa da rima pra fazer mais pressão. Tá saindo de cena com a alma lavada. E eu chegando em cima com o bilhete na mão. E será que eu sou mais um... Vagando contra a escuridão. Ela é o sol pra eu me secar. Ela é o céu pra eu me guiar. Será que eu sou mais um... Vagando contra a escuridão. Ela é o sol pra eu me secar. Ela é o céu pra eu me guiar. Ela é o céu pra eu me guiar. De-da-do, de-da-do. Será que vocês conseguem cantar e bater palma ao meu tempo? Mais uma vez. 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 Mais uma vez.